Bora lá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui. Vão ser dois copos de 700ml, tá? Tem outro pedido ali, vou ver se eu consigo gravar também. Vou começar por esse aqui, tá? Vai ser leite condensado, amendoim, paçoca e ovo maltinho. Vou fazer meio rápido aqui, tá? Porque esse pedido aqui já está um pouco atrasado, pessoal. Ovo maltinho, amendoim e paçoca. O outro vai ser paçoca, não, paçoca não, leite em pó, bis preto e banana. Bis preto, leite em pó e banana. Vamos ser quatro bis, tá? Nesse copo de 700ml. Qual que é o outro, meu amor? É um de 300ml. É um de 300ml, pra onde que é? Bom, amor, foi na sala. Tá, leite em pó. Banana muito pequena. Tá, leite em pó. Tá, leite em pó. Vamos botar esse aqui mesmo. Vamos lá, vou acrescentar um açaí aqui, beleza? Vai acompanhando aí até o final pra vocês terem vendo o resultado. Se atrasar, você pode despachar, tá? Pessoal, primeira camada. Esse pedido eu já vou ter que até despachar, porque já está atrasado, então qualquer coisa eu vou mandar uma mensagem pro cliente, beleza? Beleza? Amor, você tá atrasado no bis, pra mim? Pessoal, vamos montar aqui a segunda camada. E aí? Só o lindo, 35c. Bem. Sim. E aí? Vamos lá. Olha, pessoal, vamos finalizar ele aqui, tá? Vamos lá. Olha, pessoal, esse aqui é o resultado, tá? Esse aqui é o nosso resultado desse copo aqui, beleza? Olha, pra vocês verem. Bem recheado. Agora vamos para o outro aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ficou muito recheado, aí fica difícil. Esse aqui já está finalizado de um para o outro. Vamos para esse aqui, ó. Outro copão de 700ml, tá? Acompanha aí. Banana já não vou usar mais. Era Romeu for lasar, amor? É, são caminhos. Ó, primeira camada, mesmo esquema do outro, tá? Vai ser três camadas e duas de açaí. Leite condensado. Leite condensado. Ovo maltinho. Amendoim e paçoca. Não gosto de fazer as coisas muito rápido, mas nesse caso aqui, o pedido já está atrasado, então a gente está acelerando aqui, tá, pessoal? Ó. Bora lá. Deixa a porta pra mim, meu amor. Bora, vai guardar a açaí. Bora finalizar isso aqui, pessoal. Se você está acompanhando aí do começo aí, vamos finalizar ele aqui, ó. Copão 700ml. Prontinho, finalizado, tá? É, deu uma atrasada aqui, mas conseguimos, tá? Ó. Pra vocês verem, ó, o resultado, tá bom? E esse foi o resultado, pessoal? O resultado, pessoal. Se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, tá bom? Deixa seu like, ajude a gente aí, bater nossa meta, tá bom? E acompanha o nosso canal aí, que vai ter conteúdo diariamente, tá, pra vocês. Conteúdo como este e conteúdos específicos também, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, se inscreva aí, ativa seu sininho, beleza? Até a próxima, Deus abençoe.